Vamos concluir o nosso fórum com a conferência de encerramento. Chamamos ao palco o professor Nuno Maulide e como moderadora Tereza Santa Clara do Gabinete Coordenador da Rede de Bibliotecas Escolares. Muito boa tarde a todos. O dia já vai longo e emocionante, mas nós fizemos questão de o completar com um momento diferente, queremos nós, um momento surpreendente. Ciência e Arte, dois universos que habitualmente organizamos em gavetas diferentes na nossa cabeça e nas bibliotecas. E no entanto, todos temos a intuição de que existem fortes e íntimas relações em tramos. É esta ideia que vai aqui ser defendida pelo professor Dr. Nuno Maulide, professor catedrático da Universidade de Viena, onde é diretora do laboratório Christian Doppler. Dr. Nuno Maulide é o mais jovem membro permanente da Academia de Ciências da Áustria, país que lhe atribuiu em 2019 o prémio de cientista do ano. Mas o seu percurso académico começa em Lisboa, no Instituto Superior Técnico. Não era, no entanto, essa a sua primeiríssima intenção. Quando frequentava o ensino secundário, pretendia ser pianista. E começa, de facto, por estudar piano no Instituto Gregoriano. Mas apercebe-se de que o cotidiano de um pianista profissional é demasiado solitário e que lhe faz em falta a interação, o contato com as pessoas. É então que ingressa na licenciatura em Química, fim da qual parte para um período por vários locais e universidades fora de Portugal. Primeiro, um estágio em Basileia, na Suíça, em seguida na Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, onde acaba por ficar e fazer o seu doutoramento. Depois de um pós-doutoramento na Universidade de Stanford, concorre para o Instituto Max Blanc, onde trabalha durante cinco anos com Benjamin Liszt, que virá a ser Prémio Nobel da Química em 2021. Fim desse período, e entre várias possibilidades, escolhe a posição oferecida pela Universidade de Viena, onde hoje se encontra. Como investigador, a sua paixão é a Química orgânica, mas paralelamente tem uma intensa atividade como divulgador de ciência. É, aliás, um grande comunicador, como irão ter a ocasião de verificar. Autor de diversos livros da divulgação científica, por exemplo, como se transforma a área em pão, ou como desvendar o quebra-cabeças da origem da vida. E, entretanto, a relação com o piano, como podem constatar, mantém-se viva. E vai ser hoje aqui fundamental para nos proporcionar uma conferência-concerto, com o título Quando a ciência se torna uma arte, histórias químicas com música. Professor Dr. Nuno Maulide, o palco é seu. Muito obrigado. Antes de mais, muito obrigado pela muito simpática apresentação. Também muito obrigado pelo convite, pela possibilidade de estar aqui, num lugar tão icónico para mim. Enquanto estudante de música no Instituto Gregoriano de Lisboa, tínhamos a possibilidade e a sorte de assistir aos concertos neste auditório da Kulbenkian, de graça, sentados lá em cima, ou de pé lá em cima, no chamado galinheiro. E depois, num intervalo, vinham rapidamente aqui à plateia a ver se não sobrava um lugarzinho aqui à esquerda ou à direita para podermos assistir ao resto do concerto de maneira mais privilegiada. Portanto, é para mim quase um sonho estar hoje deste lado, que nunca tinha visto até hoje. E estou deste lado para vos falar do quê, minhas senhoras e meus senhores, para vos explicar um bocadinho mais o que é que pode haver entre arte e ciência. E começamos com uma imagem que me parece bastante apropriada. É uma pintura de uma artista americana chamada Clary Miserve. E neste quadro, que ela chamou A Ciência e a Arte de Einstein, vemos aquilo que também tradicionalmente associamos aos dois hemisférios do nosso cérebro, uma metade muito racional, cinzenta, bastante matemática, até de certa forma tecnológica, e uma metade colorida, um bocado louca e, sem dúvida, cheia de criatividade. E eu penso que isto serve muito bem como impulso para este tema que vamos discutir hoje, a arte e a ciência, geralmente coisas que raramente se encontram em coesão. Geralmente fala-se de arte e fala-se de ciência. Acabamos de falar isso com a Tereza. Não são coisas que se discutam, geralmente, em simultâneo. E isso porque, de facto, ambas têm objetos diferentes. A ciência é, sobretudo, guiada por emoções, por inspirações, por momentos muito pessoais, muito íntimos, enquanto a ciência, em princípio, não deveria ter nada de demasiado emotivo. Deveria ser guiada por factos, por dados bem objetivos e bem frios. Também as pessoas que praticam ciência e as pessoas que praticam arte não poderiam ser mais diferentes. Os cientistas são, geralmente, os artistas são, geralmente, pessoas com personalidades muito expressivas, personalidades excêntricas, enquanto os cientistas, eu escrevia ali technical introverts, em inglês, para não escrever geeks ou nerds, que é provavelmente a coisa que mais nos ocorre quando pensamos num cientista de bata branca num laboratório. E, no entanto, e os senhores e os meus senhores, eu queria aqui apresentar uma tese diferente, nomeadamente de que, sim, a ciência e a arte têm, de facto, bastantes coisas que as dividem, mas há ali uma interseçãozinha onde, se calhar, acontecem milagres. Quando a ciência e a arte se encontram e se dedicam a perguntas como o que é que é verdadeiro e o que é que é falso, como é que funciona a natureza, como é que funciona o nosso mundo, nesse momento em que a interação profunda entre a ciência e a arte há realmente a possibilidade de, tanto uma como a outra, mostrarem aquilo que fazem melhor, que é olhar para o nosso mundo sem preconceitos, livres de a prioris. E não é nada de novo aquilo que dizemos. Escolho o exemplo de um famoso médico austríaco, Theodor Billeroth. Dá nomes a ruas, praças e até de uma ala do Hospital Central da cidade de Viena. Foi um médico muito influente ali na viragem do século. E Billeroth, na verdade, hesitou durante muito tempo antes de seguir uma carreira como violinista, um violinista exímio, ou seguir a carreira da medicina. E acabou, depois de tanta hesitação, até de fazer amizade com um certo Johannes Brahms, um famoso compositor, também viveu muito tempo na Áustria, e Brahms dedicou a Billeroth os seus quartetos de cordas. No entanto, depois de muita ponderação, e mesmo com este incentivo de Johannes Brahms, Billeroth acabou por decidir pela medicina. eu acho que agradecemos essa decisão, em parte porque, ainda hoje, quem estuda medicina, tem no primeiro e no segundo ano, nas cadeiras de cirurgia, que aprendeu os procedimentos de Billeroth 1 e Billeroth 2. Se tiverem algum amigo médico, perguntem-lhe, porque ainda hoje se ensina aquilo que Theodor Billeroth desenvolveu na carreira que acabou por escolher, depois de tanta dificuldade. E ele escreve numa carta, em 1860, a Wilhelm Lübke, algo que é tão atual em 1860 como em 2023. É uma das superficialidades da nossa era vermos na ciência e na arte algo oposto. Tanto um como o outro, ou uma como a outra, são filhas da imaginação. E é por isso que me parece estar aqui uma excelente perspectiva para abordarmos a arte e a ciência nas suas facetas mais diferentes, mas nesta capacidade que elas têm de olhar para o mundo de forma inovadora, de forma criativa e de, sobretudo, colocar as perguntas que são as perguntas que nós nos colocamos desde que existe humanidade. Esta ideia de que a arte e a ciência têm muito a ver com criatividade e com comunicação permite-me também apresentar uma outra tese que é muito minha e que acho que faz muito sentido neste contexto, que é aquela de que o nosso mundo, na verdade, se divide em duas dimensões, em dois planos. Há o mundo concreto, este casaco, este piano, este ponteiro laser, e há o mundo abstrato, das emoções, dos sentimentos. São coisas que estão lá, mas que não podemos agarrar nelas. E eu considero que a ciência e a arte o que fazem é ligar o mundo abstrato e o mundo concreto, mas em sentidos diferentes. se pensarmos nisso, a arte parte de abstrações. Um artista, geralmente, tem um momento de inspiração, um momento de tristeza, um momento de alegria, um sentimento, uma emoção particularmente forte e toma-a como ponto de partida para criar algo de muito concreto. Uma escultura, uma pintura, uma peça de música. Já o cientista faz algo de muito oposto. Pega nos dados e observações palpáveis do mundo concreto e, a partir deles, gera teorias abstratas. Um bom exemplo, para mim, como químico, está aqui, nesta imagem, em que vemos algo que, não sei se estivesse presente no coffee break em que tiveram agora, mas, certamente, que, provavelmente, hoje, alguns de vocês já terão tido contacto com isto. A simples imagem evoca imediatamente um paladar, um aroma, um cheiro, uma textura. Tudo coisas muito concretas. E nós, químicos ao organismo, o que é que fazemos? Geramos uma abstração. A partir disso, ela está aqui tapada pela tampa do piano, mas é uma fórmula química de um composto chamado limoneno, que é o composto principal no óleo essencial da laranja e do limão. E, também, para isso, vamos falar de natureza e de uma peça de Franz Schubert, que será o nosso primeiro momento musical desta tarde, em que vamos olhar para algo que Schubert escreveu no século XIX, em Viena, que é uma representação da natureza, e que é um improviso, como veem ali, em sol bemol maior. E eu acho sempre muita piada, porque as pessoas, quando ouvem estas tonalidades, sol bemol maior, provavelmente pensam, mas porquê que isto está a ser em sol bemol maior? E não são as únicas. Se isso ocorre, devo dizer-lhes que no século XIX também ocorreu ao editor do Schubert. O Schubert enviou esta peça em sol bemol maior para o seu editor. o editor escreveu-lhe uma carta a dizer caro Franz, a peça é muito bonita, mas sol bemol maior é uma tonalidade muito chata porque é toda nas teclas pretas. E as pessoas não vão gostar, isto não se vai vender. Tomei a liberdade, como diria o anúncio do Ferrer-Rochir, tomei a liberdade de transpor a peça para sol maior que se toca toda nas teclas brancas, vais ver que isto se vende que nem pãezinhos quentes. E o Schubert disse não. Se eu escrevia em sol bemol maior foi por uma razão. Eu gostaria de tocar para vocês o começo desta peça em sol maior. E agora gostaria de tocar a mesma peça mas em sol bemol maior. Não vou mudar nada. Só vou tocar a versão original. Não é preciso um doutoramento em música ou química ou o que quer que seja para ouvir uma diferença muito clara entre as duas versões. A versão em sol maior é muito luminosa. É cheia de vida. A versão em sol bemol maior é escura, é intimista, é pessoal. Foi isso mesmo que o Schubert escolheu. Quando ele pretende que haja mais luminosidade nesta música ele faz uma modulação. Aqui estamos numa tonalidade bem mais luminosa do que estávamos no começo. e apesar de isto ser algo que está lá que se sente que todos vocês foram capazes de sentir também é algo que se demonstra cientificamente. Foi recentemente publicado um artigo que gera padrões de vibração a partir de determinadas notas no piano e pode-se ver que primeiro os padrões são muito diferentes consoante a nota que se toca e no caso em concreto estamos a falar de sol e sol bemol que é o inarmónico de face sustenido. E vocês podem ver que não poderiam ser mais diferentes um do outro. O sol está cheio de luz aqui no meio e está mais ou menos oco na periferia e o sol bemol é oco no centro e está preenchido na periferia. Não admira que se soem de forma tão diferente e que Schubert pretenda com esta peça transmitir-nos uma imagem sim de uma caminhada pela natureza mas de uma caminhada muito intimista um momento muito pessoal que eu vou agora interpretar para vocês do começo. Até ao fim. Amém. 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 E isso permite-nos fazer algo que eu acho muito único entre todos os cientistas. E é o que está aqui neste slide, no vosso ecrã. Todos os dias, alguns no mundo, um químico orgânico prepara um composto, uma molécula, que nunca antes existiu à face da Terra. Vou deixar isto uns quantos segundos para as pessoas darem conta do que isto simboliza. Todos os dias, um químico orgânico num laboratório, espalhado por todo este mundo, prepara um composto que nunca ninguém antes preparou e que, portanto, nunca antes esteve presente à face deste planeta. Ou seja, nós geramos todos os dias coisas que nunca antes existiram. E eu acho que isto nos dá um poder e uma espécie de godlike capacidade de realmente gerar matéria nova que nunca antes existiu e, portanto, acho que nos obriga a ser muito, muito criativos na forma como interagimos com o mundo que nos rodeia. Eu gosto até de dizer que os químicos orgânicos são capazes de conceber função química com base em precisão atómica. Nós desenhamos as moléculas, como um arquiteto desenha uma casa, para uma função muito específica. E se for questão de modificar a função, então temos que modificar uma porta ou uma janela, temos que modificar um átomo ou um grupo de átomos. E é isso que nós conseguimos fazer e que depois aplicamos, sobretudo, num contexto colaborativo. E esta ideia de colaboração, que é algo tão essencial na ciência, na arte, mas em praticamente tudo aquilo que se faz neste planeta, é uma ideia que também tem muito a ver com a música. Está ali escrito que a colaboração, geralmente, é um momento em que as pessoas se encontram, pessoas de áreas diferentes, com um objetivo comum e em que o resultado, geralmente, é maior do que a soma das partes individuais. Isso parece-me muito bem ilustrado por um estudo de Chopin em lá bemol maior, opos 25 nº 1, que, como praticamente toda das músicas de Chopin, tem uma melodia e um acompanhamento. Não é uma melodia? Um acompanhamento muito simples. No caso deste Chopin, a melodia é, provavelmente, uma das melodias mais aborrecidas da história da música. E isto porque tem muitas, muitas, muitas notas repetidas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Lá para o final ficou um bocadinho melhor, mas aquele começo tinha nossa. E a parte do acompanhamento também não é muito melhor. Na verdade, é um dos acompanhamentos mais chatos da música de Chopin e quase que parece, vocês vão ouvir, quase parece que alguém está a dar à manivela num realejo. Mas quando juntam esta melodia chatíssima das notas repetidas com este realejo, que não vai a lado nenhum, e põem um bocadinho aqui de um destes pedais do piano, até parece que está água a sair de dentro do piano. Ora, ouçam. Eu acho muito interessante porque quando se põe tudo junto, nem nos damos conta de que há notas repetidas há de nauseam na melodia, nem nos damos conta que há ali um realejo. É exatamente um exemplo em que o todo é muito mais do que só uma das partes que o conquistam. E vamos então ouvir a peça toda, como é óbvio, com água a sair dentro de um piano. Prometo, não os pianos foram malvados no início deste vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como já terão pensado, se há tantos paralelismos entre a atriciência, haverá certamente muitos artistas que também foram cientistas e vice-versa. Um dos mais celebrados exemplos, na minha opinião, é o de Sir Edward Elgar, provavelmente o mais famoso dos compositores do Reino Unido, provavelmente juntamente com Persil, e Sir Edward Elgar foi um músico muito famoso, mas poucas pessoas sabem que também era um químico, amador, de alto gabarito. Na verdade, há vários registros contemporâneos de pessoas que moravam junto à casa da família Elgar e que nas suas cartas e nas suas memórias se referem com muita frequência às comuns, convencionais explosões que aconteciam no jardim, no quintal da família Elgar. Edward Elgar também como químico desenvolveu um aparelho para purificar o famoso gás sulfídrico, H2S, o ácido sulfídrico, o aroma dos ovos podres, e é um aparelho que ainda hoje é utilizado, ele patenteou, é o aparelho de Elgar para purificação de ácido sulfídrico, ao invés de tiverem interesse em cheirar ovos podres. Gosto também de mencionar um caso contemporâneo, Elaine Chu, uma colega do Queen Mary University em Londres, que entretanto também tem outros cargos, outras universidades. Elaine Chu é uma pianista amadora que se dedica a estudar na área da medicina. Será que eu toquei aqui alguma coisa que não devia? Não? Terá sido? Não sei se a Regi nos pode aqui ajudar. Eu vou continuando a falar de Elaine Chu. O que ela faz é analisar padrões de pacientes cardíacos com arritmia, e o padrão cardíaco dessas pessoas, que como é óbvio não é um padrão rítmico perfeito e regular, e compara-o com a pulsação musical que alguns pianistas e alguns intérpretes da música romântica usam. Porque, como é óbvio, quem toca a música romântica, e acabaram de ouvir estes dois exemplos de Schubert e Chopin, não segue um ritmo, uma pulsação musical perfeitamente regular. Há ali uns momentos em que a pessoa acelera um bocadinho, outros em que a pessoa abranda um bocadinho, e se vocês fizessem uma marcação dessa pulsação, provavelmente a senha se iria também ao ritmo cardíaco de um paciente com arritmia. Parece-me que avançámos um bocadinho de mais. Houve aqui alguma coisa? Exatamente. E continuamos com, na minha opinião, o exemplo número um, que é Alexander Borodin, que era tão celebrado como compositor, como também como químico. A música de Borodin, não preciso de a descrever, porque provavelmente neste palco, todos os anos aparecerá uma ou outra das suas obras orquestrais. Como químico, é também um químico orgânico de primeira água. Ele desenvolveu uma reação, e já tem que levar com um bocadinho de química orgânica, não poderia ir embora sem vos dar um bocadinho de uma overdose. Esta reação que está aqui em cima, que não vos vou descrever em detalhe, é a chamada reação de Borodin, que eu ensino na minha cadeira de química orgânica do terceiro ano da licenciatura em Química, na Universidade de Viena, todos os anos, no semestre de inverno. Estamos quase a chegar lá, mais um mês, será a altura de falar da reação de Borodin. E esta aqui eu gosto muito de mostrar, porque é o primeiro exemplo de uma reação que se chama a reação Aldol, e que forma a base de algo que, em 2021, o meu mentor na Alemanha, Benjamin Liszt, seria recompensado por isso com o Prémio Nobel da Química. E ele foi a primeira pessoa, Borodin, que observou esta reação nos idos anos do século XIX. Mas, como já viram provavelmente naquele spoiler que apareceu quando a luz regressou, eu acho que há um cientista escondido na história da humanidade que era dos maiores cientistas, das pessoas com um pensamento mais lógico e mais racional que alguma vez terá existido na história deste planeta. E estou a referir-me, obviamente, a Johan Sebastian Bach. A música de Johan Sebastian Bach, eu penso, não precisa de apresentação, é, na minha opinião, o maior compositor que alguma vez viveu à face desta Terra, mas ele também era um grande cientista e uma pessoa com uma capacidade estrutural enorme. E ocorre-me sempre tocar um coral, Jesus von Leibert, um coral muito famoso, composto por Bach, e que reflete um bocadinho aquilo que Bach tinha que fazer no seu último emprego em Leipzig. Nomeadamente, ele era responsável por toda a música do serviço religioso. Ou seja, todas as semanas, Bach tinha que escrever música para acompanhar a missa ao domingo. E a missa, naquele tempo, não eram 30 minutos, como é hoje em dia. Eram algumas horas. E, portanto, todas as semanas, ele tinha que escrever algumas horas de música nova. Penso que se forem falar com qualquer pessoa, seja John Williams, seja Beyoncé ou Pharrell Williams, eles dirão que escrever três horas de música completamente nova todas as semanas não é fácil. Portanto, Bach o que fazia era pedir ajuda a algumas coisas que as pessoas já sabiam de cor e isso eram tipicamente os himnos, os himnos tradicionais da tradição religiosa na Europa Central. E Jesus Bleibert, meiner Freude, é um desses himnos. Uma melodia muito simples e é preciso termos em mente que em 1700, e troco ao passo, todas as pessoas na Europa Central eram capazes de decor, se levantar e cantar esta música. Jesus Bleibert, meine Freude, meine Herzens, Trostum, Zacht. Portanto, Bach sabia que, se escolhesse esta melodia, pelo menos as pessoas não iriam adormecer. E pensou, eu posso harmonizar esta melodia. Para muito boa gente, que tem que compor três horas de cada semana a semana, isto já era bom, siga para mim, venha à próxima. Mas Bach achou, e com razão, que estava assim um bocadinho lento, que tinha muitas notas longas, com pouca ação, e faltava-lhe alguma coisa. Faltava-lhe aquele algo do mesmo anúncio do Ferrer Rocher. E ele ocorreu-lhe compor uma melodia secundária, paralela, para preencher estes buracos, estes vazios na música. Ouçam lá a melodia paralela que eu compôs. Acho-me de piada que aquela que toda a gente sabia em 1700 e não sei quantos, não vos diz nada. Mas a melodia do tapa-buracos, toda a gente começou a cantarolar. Até ouve-se muitas vezes em toques de telemóvel, não é? E o que é gira é que as duas em conjunto funcionam lindamente. A melodia principal vai estar aqui em baixo. E este tipo de paradoxo parece-me muito semelhante ao que às vezes se encontra na ciência. Vejam este exemplo de uma transformação publicada em uma revista respeitável, Journal of the American Chemical Society, em 1968. Estou em presença de vários bibliotecários, portanto, nem me vou dignar transcrever esta referência. Um senhor chamado Richard Heck publicou esta reação que, com muita razão, foi vista pelos seus pares como algo completamente inútil do ponto de vista científico. é uma reação que utiliza uma quantidade elevadíssima de um composto de organo-mercúrio tóxico, até dizer chega. Hoje em dia, os meus alunos, por exemplo, nunca se aproximariam sequer de uma substância tão tóxica como esta. Utilizando como catalisador, catalisador, na altura não era catalisador, um composto de paládio. O paládio é um metal muito, muito caro. Aliás, aproveito para dizer quem acha que os metais preciosos são o ouro e a prata, desengane-se. Os metais preciosos, em 2023 e na nossa geração, são paládio, ródio, platina. São metais que são usados para promover este tipo de reações. Portanto, uma coisa muito, muito cara, em quantidades muito elevadas, mas também é bastante tóxico. Para fazer um composto que, pronto, está bem, tem umas quantas ligações químicas novas, mas não parece ser nada de especial. Esta reação extremamente exótica em 1968, que é uma reação que ninguém hoje teria a mínima vontade de repetir, esteve na base, e é a base, daquilo que, 40 anos depois, deu o Prémio Nobel da Química. Chamados acoplamentos catalisados por paládio e veem aqui, com metade do prémio, 50% do prémio, a mesma pessoa que publicou esta reação inútil em 1968. Isto para dizer o quê? Que, tal como a melodia que toda a gente sabia de cor em 1700 e não sei quantos, que hoje vocês não se lembram, e o tapa-buracos que chegou à celebridade, também na investigação científica, sobretudo na investigação fundamental, é muito difícil prever o que é que daqui a 20 ou 30 anos estará realmente estabelecido como tecnologia fundamental, e muitas das nossas hypes e modas, que hoje toda a gente acha que vão ser as coisas mais fantásticas do mundo, se calhar daqui a uns anos, serão como aquela melodia que já ninguém se lembra. Ainda não, a gente acha que vai ser a gente acha que vai ser Amém. 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 Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E eu vejo também na carreira de Johann Sebastian Bach alguns paralelismos com a carreira académica de um professor universitário. Está aqui o professor Guilherme Norberto Martins, que não me deixa mentir. Em geral, para se chegar a uma posição de relevo, que é um destaque na carreira académica, o número de vagas é muito limitado. Portanto, ou alguém se aposenta ou a vaga fica livre por outros meios. E, no caso em questão, a vaga que Bach ocuparia em Leipzig até ao final da sua carreira ficou vaga por outros motivos. Foi porque o antigo predecessor de Bach, Johann Kunau, infelizmente faleceu em 1722. E assim abriu a vaga de Cantor, na Thomas Schuller, em Leipzig. E o City Council, o conselho da cidade de Leipzig, fez aquilo que as universidades também fazem quando há uma vaga. Colocam o edital e esperam que as pessoas enviem candidaturas. Quando eles colocaram o edital, várias pessoas enviaram candidaturas. A cidade de Leipzig escolheu as melhores candidaturas para fazer entrevistas. E, no final, muito correntemente, no meio germânico, mas também penso que em Portugal, faz uma shortlist, uma seriação dos candidatos. No meio germânico faz geralmente uma seriação dos três melhores candidatos. Há uma shortlist, lugar número um, lugar número dois, lugar número três. E, preparem-se, aqui vem para vocês a shortlist deste concurso para a cidade de Leipzig, para o lugar de Cantor, da Thomas Schuller, em 1722. Como podem ver, não é bem aquilo que estaríamos à espera. Em primeiro lugar está Georg Philippe Telemann. Na verdade, eu penso que aqueles que têm um bocadinho mais de afinidade para a música clássica aqui no público, se calhar até já tenham ouvido falar de Telemann, não é? Era, na verdade, Georg Philippe Telemann, o número um incontestado entre os músicos do período barroco na Europa Central. Naquela área que viria mais tarde a ser a Alemanha. Telemann era de longe o mais famoso, de longe o mais celebrado, de longe o mais conhecido. Já tinha uma posição de muito destaque em Hamburgo. E, portanto, ele foi para Leipzig, ouviu a oferta da cidade de Leipzig, voltou para Hamburgo e disse Os caros senhores, estes senhores em Leipzig querem contratar-me. O que é que vocês dão? E em Hamburgo disseram-lhe, nós damos uma casa nova, se tu ficares. Ele disse, estou bem, então eu fico. Adeuzinho, Leipzig, não posso ajudar a vossa oferta. Tudo bom. Por isso é que há uma lista, por isso é que há um ranking. O número um recusou. Vamos passar então ao número dois, Christoph Graupner. Aqui eu desafio até os melómanos mais ávidos a terem ouvido falar de Christoph Graupner. Na verdade, Christoph Graupner tem uma página na Wikipédia que diz, Christoph Graupner, um músico alemão do período barroco, particularmente famoso por ter ficado em segundo lugar no concurso contra Johann Sebastian Bach. Graupner também já tinha uma vaga, já tinha uma posição de algum destaque na cidade de Darmstadt, onde era também responsável por toda a música da corte, aquela pequena corte daquela pequena cidade de Darmstadt, do norte da Alemanha. Portanto, ele também foi ouvir a oferta de Leipzig, voltou para Darmstadt e perguntou o que é que podem fazer. Darmstadt disse que nós aumentamos o salário em 20%. Nada do que eu estou a contar, apesar de parecer uma história de café, é desprovido de verdade. Tudo isto está disponível e podem consultar estas coisas nos arquivos da cidade de Leipzig, que é uma leitura de resto fascinante. Graupner recebeu a sua oferta de 20% de salário, a mais em Darmstadt, e decidiu que nestas condições não há como não aceitar ficar aqui. Darmstadt era uma cidade lindíssima. Portanto, mandou uma mensagem para Leipzig dizendo que não ia aceitar a oferta. E aqui se vê algo que ainda hoje é utilizado. Eu fiz parte em vários concursos, em vários júris de concursos, na carreira académica germânica. Ainda hoje é verdade, e é uma coisa que se diz em qualquer júri de concurso, quando fizerem a shortlist, em terceiro lugar, ponham sempre alguém que não tem outra hipótese, se não ser aceitar. E o número 3 era mesmo isso. Porque Johannes Sebastian Bach tinha acabado de ser demitido, de ser despedido. Estava ali um bocadinho claro. Parece que, como as pessoas dizem, quando se muda de desemprego, geralmente há um pull e um push, não é? E no caso de Bach, eu acho que o push foi maior do que o pull, porque ele, de facto, estava um bocadinho desesperado, estava ali no Serviço Nacional do Desemprego, e, portanto, não tinha outra opção se não aceitar. Portanto, Leipzig sabia que qualquer que fosse a oferta que fizessem, ele iria aceitar. Enquanto Telemann, tão famoso, famoso, grandioso Telemann, penso que enviou a sua recusa para Leipzig, quase por mensageiro, por pombo-correio, Christoph Graupner fez questão de escrever uma carta detalhada explicando à cidade de Leipzig que tinha muito apreço pela cidade, que tinha muita honra em ter sido escolhido e que, infelizmente, não poderia assumir a vaga. E, nessa sua carta, faz também menção a quem ele sabia que estava no terceiro lugar e quem ele sabia que receberia a oferta em seguinte. E nesse extrato da carta, desse coisas deliciosas, como Graupner, dizendo, não fiquem tristes. Bach é um músico que é bastante forte no órgão, também é um especialista em música religiosa e peças à capela, e vai desempenhar as funções com honestidade e de forma correta. Portanto, um bocadinho para dizer, não fiquem tristes por terem que ficar com o número 3, ele não é assim tão mau, ele não é mau de tudo. Johann Z. Bach realmente viria a revelar-se, como digo, na minha opinião, simplesmente o maior músico da história da humanidade. Eu gosto muito de usar este exemplo também para, entre os nossos colegas no meio académico, para dizer, não fiquem tristes se ficarem no segundo ou no terceiro lugar. Até Bach ficou no terceiro lugar no concurso para a cidade de Leipzig. Portanto, pode acontecer aos melhores. E chegamos com isto ao final daquilo que eu tinha para vos contar, e vamos terminar com um momento que eu acho que é um momento próprio para uma biblioteca. Uma biblioteca é um espaço de tranquilidade, é um espaço de alguma paz de espírito, e para isso, até porque lá fora está a começar a fazer-se de noite, nada melhor do que uma peça muito famosa, o Claire de Lune da Suite Bergamasque, composto por Claude Debussy em 1890, que é, na minha opinião, uma pintura, é um momento impressionista, em que Debussy pinta com grandes pinceladas um quadro de imensa e profunda tranquilidade, que vou então interpretar para vocês do princípio até ao fim. O que é o domínio das peça? O que é o domínio das peça? É um momento que você tem que ver com os melhores, que é um momento que você tem que ver com os melhores. O que é o domínio das peça? Amém. 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 Muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Se quiserem mais um momento, um momento em que podemos falar do que está a acontecer lá fora. Chuva. Chuva a cair. E esta ideia de que tanto na arte como na ciência precisamos de ser capazes de reconhecer patrões. Temos muita informação, temos por vezes muita informação visual e os nossos olhos e o nosso cérebro a primeira coisa que fazem é ir à procura de qualquer padrão de alguma coisa que se vá repetindo, que possa permitir ao nosso cérebro colocar estrutura naquilo que está a ver, naquilo que está a analisar. Esta imagem que aqui está, se calhar parece-vos à primeira vista um quadro, um pintor qualquer, abstrato, mas também poderia ser a representação de um estudante de biologia daquilo que está a ver ao microscópio, um agregado de células. Deixo aqui em aberto se é um, se é outro. E para isso ocorre uma peça de Rachmaninoff, um prelúdio em sol sustenido menor, em que há um padrão que se vai repetindo durante toda a peça e que é um padrão que faz lembrar chuva a cair. E que é pontuado por uma melodia extremamente profunda. E esta peça de Rachmaninoff, tal como a chuva lá fora, tem momentos daquela chuva molha parvos e depois tem momentos em que parece-se que é uma tempestade, uma trovoada e a chuva bíblica que eu estive quase com medo de não conseguir chegar a tempo para esta palestra, porque estava a chover realmente a potes. Vou então interpretar para vocês esta peça, este momento de chuva, com este padrão que percorre toda a peça da mão direita à mão esquerda e volta novamente à mão direita. Esta peça não é para bibliotecários porque faz muito barulho. Tchau. E aí Amém. 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 Obrigada. 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 e os professores aqui presentes com qualquer coisa de tão diferente e de tão significativo. Sabe que em vários momentos, sem o saber, tocou em muitas das coisas que os professores falam nas bibliotecas ou que põem em prática nas bibliotecas, quando diz que o trabalho colaborativo é essencial e que a soma dos trabalhos de várias pessoas o resultado é superior à soma das partes. Isso é qualquer coisa que nós dizemos de forma muito amiúde. Portanto, há aqui um conjunto de sintonias absolutamente fabuloso, quase comovente. Este é um momento em que não o queremos deixar ir embora sem, provavelmente, colocar depois de estarmos ainda a digerir, mas de colocarmos algumas questões. Eu pedia aos nossos meninos que colocassem os microfones disponíveis para quem quiser do público colocar questões. E enquanto pensam nisso, eu ia perguntar-lhe, a propósito da sua fusão, daquilo que diz que há tão em comum entre a ciência e a arte, fala muitas vezes em vários dos seus livros que uma das coisas que há em comum, e volto a referir agora, é a procura da beleza, a procura da beleza e a procura da elegância. Isto que é muito evidente para a arte, mas não costumamos ter isto muito presente na química, mas eu vou revelar-vos o que diz o professor Nuno Maoli a propósito das reações químicas mais belas. E diz, por exemplo, que uma síntese é tanto mais bela quanto se consegue fazê-la em um mínimo de passos, com um mínimo de desperdício de energia. E diz até, síntese em que cada passo nos conduz espontaneamente ao passo seguinte, sem que seja necessário gastar muita energia. Processos como estes são simplesmente belos, e eu diria que a sua conferência-concerto encaixaria aqui perfeitamente, porque cada momento dela conduzia espontaneamente ao passo seguinte, como se não pudesse haver outra hipótese, e, portanto, fluiu de uma forma absolutamente maravilhosa. e fala também na beleza a propósito das reações químicas, quando elas geram um mínimo de desperdícios, idealmente zero desperdícios, não é? E fala a esse respeito. Essas são, por exemplo, uma reação conseguida recentemente por um colega seu que conseguiu zero desperdícios, diz, é a reação mais elegante que vi nos últimos tempos. O que eu lhe perguntava era que conceito de beleza e de elegância é tão curioso este, que tem a ver com a fluidez, que tem a ver com a simplicidade, que tem a ver, mas com uma simplicidade não é que simplismo, é com esta simplicidade de que falava, e se não lhe parece também um bocadinho um sinal dos tempos, digamos assim, que conceito de beleza é este e que conceito de elegância é este? É uma pergunta muito interessante porque não é exclusivo da química na ciência. Eu penso até durante o meu tempo de estudante técnico, vi várias vezes nas aulas de matemática, de análise de matemática, demonstrações elegantes e provas de teoremas que são elegantes. E geralmente eu habituei-me a ouvir também isso sempre num contexto em que as coisas fluem de maneira tão lógica e tão racional, como acabou de dizer, que parece que não haver outra alternativa. E sobretudo na química, coisas particularmente simples, que se calhar depois de estarem realizadas toda a gente olha e diz mas isto é tão óbvio, porque é que ninguém se lembrou de fazer? E há uma parte do nosso trabalho, do nosso grupo, que encaixa bastante bem nisso, que são reações que as pessoas, até temos dificuldade em publicar em revistas de alto impacto, porque os referis, os avaliadores, dizem mas isto é tão simples, de certeza que alguém já fez antes. Isto não pode ter ficado até 2023 sem nunca ter sido descoberto. E eu acho que é isso, a elegância, também na arte, é algo esteticamente simples, mas como dizia Einstein, tão simples quanto possível, mas não mais simples do que isso. Tem que haver ali um certo nível de capacidade, mas que é tão pequeno ou tão baixo que não desgasta o olho, que não cansa o observador. Eu acho que é aí que está a elegância. Achei interessante mencionar as reações que não têm, que não geram produtos secundários, não é? Por definição, qualquer reação química, em princípio, gera produtos secundários, mas há uma família pequena de reações. Aquela reação que mostrei, a segunda que deu o Prémio Nobel, é uma reação que não tem produtos secundários, que só precisa de um catalisador. O catalisador nunca se consome. E o interessante nesse tipo de reações é que não só são elegantes, como são economicamente, para a indústria, as reações, à partida, eu diria, mais interessantes. Porque, como é óbvio, uma coisa é fazer uma reação no laboratório e ter alguns miligramas de um produto secundário. Outra coisa é fazer uma reação à escala de muitas toneladas, ou muitos milhares de quilos, num reator que se calhar é tão grande como este anfiteatro. E aí, qualquer produto secundário, qualquer desperdício, toma proporções gigantescas. Mesmo do ponto de vista económico, eu acho interessante, porque a elegância, muitas vezes, é um conceito académico. Se vocês, na universidade, têm interesse em fazer coisas elegantes, mas não interessa para nada. Interessa porque, depois, quando se chega à aplicação na vida real, as reações elegantes são aquelas que as pessoas em indústria realmente mais gostam. É muito curioso esse cruzamento. Já temos a ciência, temos a arte, mas, de repente, a economia também a cruzar-se. É absolutamente transversal o seu olhar sobre o mundo. Eu continuo a convidar, não sei se já há candidatos, a fazer perguntas. Mas, assim... Ter que vir aqui à frente, pois é. Foi, foi... É. Mas podia ser a pegar no microfone com a mão e levar às pessoas. Não, o que eu queria dizer era... Eu creio que foi um momento mágico para todos. Eu sou pequena. Foi um momento mágico para todos. Acho que é esse o sentimento com que estamos. Mas houve aqui uma questão que levantou e que nos desafia a nós enquanto seres humanos. Que foi o facto de haver sempre coisas novas que podem acontecer e que podem ser descobertas. E eu creio que isto se encaixa muito naquilo que é o nosso trabalho no cotidiano. Porque quando nós achamos que já estamos capacitados para uma determinada área, surgem outros desafios. E eu creio que tem sido isto a beleza do nosso percurso e do nosso processo também enquanto professores bibliotecários, enquanto profissionais. Que é conseguir adaptar, conhecer, adaptar e depois tornar a coisa operativa. E acho que esse também foi um conceito importante para além de todo este cruzamento do saber que aqui está absolutamente cruzado e não espartilhado. Parabéns e muito obrigada. Muito obrigado. Temos um candidato ou candidata a perguntas. Não se intimidem. Eu vou continuando a conversar mais um pouco, mas que isso não seja intimidatório. É só porque realmente não queremos desperdiçá-lo. É mesmo isso o termo. Mas também estava a comentar consigo. O que tem à sua frente são um conjunto de educadores, de professores, alguns de ciências, alguns de artes certamente, muitos de outras áreas, mas todos eles com uma coisa em comum, ou quase todos, que é a paixão e a entrega a esse espaço da escola que é a biblioteca escolar. E na biblioteca escolar, desejamos nós, ou a biblioteca escolar pode ser aquele lugar onde justamente este tipo de mensagens e este tipo de cruzamentos seja tornado não só teoricamente, mas praticamente acessível aos mais novos. Ainda temos aqui alguns alunos. Estava-me a perguntar há pouco. Ainda temos aqui alguns alunos mais novos. E estes professores costumam fazê-lo, empenham-se nisso, em passar esta mensagem da ligação entre a ciência e as artes. Mas, por vezes, é muito difícil quando, já falámos disso hoje de manhã, o cotidiano escolar está muito organizado em gavetas. Então, eu pedia-lhe se tinha mais sugestões para robustecer os nossos argumentos, digamos assim, ou robustecer os argumentos destes educadores que aqui estão, sobre como convencer, como tornar mais forte para os mais novos esta ligação entre ciência e arte, sem ser preciso um momento mágico como este, de uma forma mais simples, sei lá, mais acessível. Antes de mais, deixe-me que vos diga que um grande bem haja a todos, pelo trabalho que fazem. Tenho muito, muito respeito e muita admiração por aquilo que fazem as pessoas que estão aqui sentadas, os educadores que estão aqui sentados à minha frente. Até porque eu nunca teria tido interesse pela química se não tivesse tido professores que me deram o gosto pela química. Eu nunca teria achado piada nenhuma à matemática se não tivesse tido uma professora do ensino secundário cujo nome nunca esquecerei. E os professores, às vezes, precisam de ouvir isto. Vocês marcam as pessoas, vocês marcam gerações, vocês marcam os alunos. Nunca deixem de o fazer e nunca deixem de ter paixão naquilo que fazem. Isso é a primeira mensagem. E depois parece-me que esta abordagem à ciência, para aqueles que são professores de ciências, nos dias que correm, a abordagem que parece ter mais sucesso é também a abordagem que defendo nos meus livros, que é uma ligação entre o abstrato e as abstrações da ciência, o mais possível ao mundo concreto. Eu acho que a ciência faz o caminho inverso, não é? pega nas observações concretas e faz modelos abstratos e nós, às vezes, tão assoberbados pela quantidade de programa, a quantidade de matéria que temos que ensinar, esquecemos que todas estas coisas abstratas que temos que ensinar e que temos que debitar e que temos que fazer os nossos alunos aprender têm uma ligação muito, muito óbvia e, por vezes, até direta, vis-à-vis, com observações do dia-a-dia. E, portanto, não só no ensino secundário, mas até no ensino superior, que hoje em dia penso que se tornou quase uma extensão, um prolongamento sem penalti para o ensino secundário. Se eu começar a ensinar química do enxofre aos meus alunos, eu digo isto muitas vezes em entrevistas, os coitadinhos dos alunos começam a adormecer e dizem que é o meu enxofre, o enxofre tem uma reputação que cheira mal, essa matéria cheira mal, o professor não tem interesse nenhum para nós. Eu começo sempre as minhas alvas de química de enxofre, vai começar na semana que vem lá em Viena, começo sempre dizendo que é a química dos cabelos encaracolados e dos cabelos lisos. E, com isso, tenho logo uma atenção diferente da minha audiência. Posso, com este teaser, tipo Netflix, posso dar-lhes depois um quarto de hora de teoria hardcore e depois faço o corolário e mostro. E, por causa disto, é que algumas pessoas têm cabelos encaracolados, outras pessoas têm cabelos lisos e as pessoas têm cabelos encaracolados. podem alisar assim e as pessoas têm cabelos lisos e podem encaracolar assim. E chega ao final dessa aula e os alunos estão todos sorridentíssimos, fazem perguntas que nunca mais acabam sobre permanentes, sobre xampôs, sobre desfrizar e refrizar, sobre cabeleireiros, porque é uma coisa que toca diretamente. E querem saber qual é a química que está por trás daquilo. E eu, com o passar dos anos, fui me preparando para essas perguntas. Sou o melhor amigo dos cabeleireiros em Viena, que me contaram os segredos todos daquilo que fazem. E, portanto, é uma estratégia que eu acho que não é má. Não é de propósito que, alguns de vocês saberão, não tenho uma participação, participo num podcast da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pelo que percebi nestes últimos dias que estou em Portugal, é muito ouvido. Porque muitas pessoas vêm ter comigo e dizem que eu gosto muito do seu podcast. Provavelmente por causa da Inês Lopes Gonçalves, na primeira causa. E, nesse podcast, a Fundação Francisco Manuel dos Santos tem uma conta no Instagram, que tem para aí uns quantos milhares de seguidores. E houve um vídeo que se tornou viral, que eles colocaram, que foi um vídeo gravado durante o nosso podcast, em que eu explico com química porque é que choramos ao cortar cebola e, com a mesma química, demonstro como é que podem fazer para não chorar. E esse vídeo, que liga uma coisa tão chata como a química dos compostos voláteis que existe dentro dos familiares do alho e da cebola, como tem uma aplicação direta tão óbvia que toda a gente pode sementar em casa, de repente, esse vídeo teve 900 mil, um milhão de visualizações, porque mostra como a ciência e a sua abstração estão sempre baseadas em algo de muito concreto. E nós mesmos cientistas temos muita tendência de nos esquecer tudo aquilo, todas as abstrações que ensinamos na sua génese foram coisas muito concretas do dia a dia, que qualquer um de nós lida com elas diariamente. Pareceu-me excelente a sugestão. Depois quiserem saber como é que se corta sem chorar? Sim. Mas tem que ficar à frente. Tem que ficar à frente. Mário José, força. Muito obrigada, primeiro. Segundo, estamos no meio de gente das bibliotecas escolares. Há um manifesto das bibliotecas escolares que no ano 2000 introduziu uma palavra começada por i. Até aí tinha a palavra informação. A partir daí teve a palavra também imaginação. e agradeço-lhe ter nos lembrado isso, sobretudo porque sem contaminação não há transformação. O criar coisas novas vem do conhecer coisas antigas, mas também por outra razão, porque nesse mesmo manifesto e na aplicação do mesmo recentemente, mais recentemente, há menos de 20 anos, foi conceptualizado que a biblioteca se dirigia aos alunos, mas também deveria assumir um papel de formação e inquietação dos professores. Portanto, acho que nos deu muito estímulo aqui para nós imaginarmos como os tornamos mais amigos da imaginação e da elegância. E só por isso, muito obrigada. Muito obrigada. Eu não sei se estas luzes são um sinal que nos estão a mandar embora para casa, mas eu gostaria muito de comentar, não sei se sabe, as bibliotecas universitárias estão a morrer. Mas progressivamente, cada vez mais, porque está tudo disponível online. E a contaminação de que fala, nós temos um projeto muito bem sucedido no nosso grupo, que inclusive nos resultou numa bolsa do Conselho de Investigação Europeu, o IRC, de um milhão e meio de euros. E eu tive a ideia para esse projeto quando fui em Stanford, à biblioteca que ainda existe, é uma biblioteca física com livros, onde fui consultar um artigo, mas como é óbvio, quem consulta um artigo online vai ao artigo específico, clica onde diz PDF e tem aquele artigo, do princípio até ao fim. Quem consulta um artigo em papel vai à procura do volume respectivo, abre o volume, tem que folhear, e eu já procuro de uma coisa completamente outra e encontrei um artigo que me deu a ideia para esse projeto ali. E desde esse momento eu sou o maior defensor das bibliotecas físicas, porque perde-se toda esta contaminação quando se transforma... O momento de ir à biblioteca, de sentar, parece que está a limpar a mente do barulho do lado de fora, do ruído da vida dos dias, dos telemóveis, está a limpar a nossa mente de tudo isso e a preparar-nos para sermos contaminados com algo que nem sabemos o que vai ser, para redescobrirmos algo que se calhar alguém já descobriu há 40 ou 50 anos, no caso foi um artigo dos anos 60, que eu quando parei ao folhear parei naquela página e disse, espera lá. E nem me lembro do que é que ia à procura, porque naquele momento desenhei logo ali o que viria depois a ser a minha carreira independente no Max Planck. Portanto, sem dúvida. E eu creio que com esta ideia de contaminação... Eu acho que ainda falta a cebola. A cebola. A cebola. Queriam saber a cebola. Vamos embora. Vamos embora. Quem é que já sabe? Provavelmente há uma boa parte das pessoas que já sabem. Levantem o braço. Que já sabem como é que se... E porque é que se... Porque é que se chora. Porque é que se chora e como é que se faz para não chorar, não é? Pronto. Eu vou mais ou menos reproduzir o que está no vídeo do Instagram, que também dura um minuto e, portanto, não é nada demais. Portanto, a cebola... E a maior parte... É uma coisa muito interessante. Dava pano para mangas. A maior parte das coisas das quais nós nos servimos, nossa espécie humana, no planeta Terra, foram concebidas e foram evoluídas com objetivos completamente diferentes. Como é óbvio, a cebola não se desenvolveu para se tornar num condimento ou num acompanhamento para saladas, não é? Nunca na vida milhões de anos de devolução resultariam em acabar como sai de dis para jantares e almoços. Portanto, a cebola tem mecanismos dentro daquele bolbo que, na verdade, permitem o crescimento de novas plantas. Portanto, o bolbo de cebola, se puserem debaixo de terra, aquilo dá uma plantinha e dá. Portanto, o objetivo principal de tudo aquilo que está dentro de uma cebola é proteger-se o máximo possível de ataques externos. E, portanto, a cebola tem mecanismos de defesa. Quando fui ao, como é que ele se chama, a Casa Feliz, o João Baião disse que é o exército da cebola. Há um momento em que o João Baião disse alguma coisa com bom sentido. O João Baião disse que é o exército da cebola porque, quando se corta a cebola, o exército é colocado em alerta. E esse exército o que é que são? São uma série de compostos orgânicos, moléculas, que passam muito facilmente do estado líquido ao estado de vapor. E passam ao estado de vapor e têm duas propriedades. São muito solúveis em água e são extremamente irritantes. E, portanto, vão à procura da primeira superfície molhada que possam encontrar, depositam-se nela e causam irritação. Qual é, para quem corta uma cebola aqui embaixo, a primeira superfície molhada com os olhos? São os olhos. E, portanto, se quiserem evitar chorar ao cortar uma cebola, pôr óculos ou pôr aqueles óculos de natação não ajuda. Porque aquilo tem sempre uns buraquinhos e as moléculas passam. O gás passa à vontade. O que precisam é de oferecer uma outra superfície molhada que esteja, geograficamente, nesta geografia entre a cebola e os nossos olhos, que esteja aqui a meio. É o chamado pano encharcado. O chamado pano encharcado. Um pano encharcado que põem ao ombro é o suficiente. E isto funciona muito bem. Se experimentarem em casa, vão ver, põem um pano encharcado, podem cortar e cortar e cortar. As moléculas vão-se depositar ali e os nossos olhos ficam protegidos. Não é a solução que eu gosto mais. A minha solução preferida é a outra coisa molhada por baixo dos olhos. Se cortarem cebolas com a língua de fora... Garanto-vos que não choram e, para além disso, vão inspirar quem estiver na cozinha ao vosso lado. Com um corolário. Para quem não acredita nesta história das moléculas, porque nós não as vemos, não é? Elas estão lá, mas a gente não as vê. Para quem não acredita nestas histórias de moléculas, quando puserem a língua para onde dentro, vão ver que tem um gostinho assimilado. Eu queria apenas dizer que é muito difícil nós encontrarmos, nós cruzarmos ou nós ouvirmos uma pessoa tão completa e tão inspiradora. Eu creio que é uma frase lapidar que nos ajudará talvez a recordar este momento ainda com mais força. Queria agradecer muitíssimo a sua presença mais uma vez. E vamos, enfim, seguir para o encerramento deste fórum, que está a ser fechado com chave de ouro. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Um grande penhagem. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Aplausos